O meu trabalho é estar no meu corpo ali. A mente não ir para outro lugar. E eu vou abrindo o meu corpo para perceber o ambiente com o corpo inteiro. A gente não chegou numa roupa para esse trabalho, a gente chegou numa pele. Uma substância que a gente desenvolveu juntos. E conforme ela vai secando, eu vou tendo que respirar menos. Durante umas duas horas, eu respiro muito pouco. Se eu respiro muito, ela se rompe. Se eu respiro muito, ela se rompe. Quando seca essa pele, eu começo a minha dança. Um dos desafios maiores, quando você trabalha com vazio, com imobilidade, com outro tempo, é como você magnetizar a audiência, as pessoas, para chegarem junto de você. Elas entrarem na tua frequência. Me interessa nesse trabalho um outro tipo de comunicação com a pessoa. Uma comunicação mais animal. É um corpo que ele não é racional. Ele traz conteúdos inconscientes, simbólicos, ancestrais. Eu tenho um estudo espiritual que ele acaba influenciando diretamente a minha obra. de arte. Porque nesse trabalho eu pesquiso o arquétipo da serpente. E o meu pai, o orixá, é Oxumaré. E Oxumaré, ele é uma serpente. Eu fiquei meses trabalhando isso no meu corpo, essa sensação desse animal. E é isso que eu troco com as pessoas no momento da performance. Não é uma imitação de uma serpente, é como uma energia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você tem que estar dando uma coisa muito verdadeira para as pessoas, senão não acontece. A CIDADE NO BRASIL